A cena! Come-a rápido! Está com fome! O que pretendes agora, amigo? Encontrar minha arma e roubar o navio. Caralho, o cara me deu uma porrada, mano! Não me gusta a pintada dessa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando ao oeste, para o Golfo. Talvez estemos a salvo. Ah, o Negão matou dois sozinho, mano! Ah! 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 Pode dar-lhe! A palma é da Zara. Jesus, o mar está arrevolto hoje. Tenho um furacão a caminho. Furacão? Mano, olha o ouro que ele tem aqui, mano. Obvaremos um brinque. Foi a minha que eu peguei, meu. Só um instante. Opa, nova! Foda, mano. O homem é um macho. O homem é um macho. O homem é um macho, filho. Caralho, mole que eu dei agora. Tch. Foda, para nós. Foda. 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 Ah, não. Não, não. Coroinha que luta em. 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 Deve ser o cara que observa né o navio Mano, mas o que eu acabei de fazer? Caraca, ela foi bugada em O que liberta os caras aqui? Há um revés a esse favor, navegarás comigo Eu te seguiria até o inferno amigo É É Ué, eu tô pulando a água Ué 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 Tchau! 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 Vídeo, rapazes! Se vamos nos afogar hoje, não será aqui! Tchau! Caralho, Bertor é maluco! Tchau! 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 O que é isso? Sério? Eu sou o Capitão Mack. O maior pirata dos mapas. Eu não vi esse carro. 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 Tá, ó. Vou chegar aqui, ó. Qual é o K que eu não tô vendo os caras, velho? Ah, também. Ah, é o K. 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 Pô. Tem um cara ainda, hein. Ah, é o K. Nós tomamos, não? Vem filhão, vem pra morrer, vem. Aqui é o Capitão Mack, parceiro. Pirata do Caribe. Acabou, filho. O parque é meu. Galerinha nova, sob nova direção. Capitão Mack, rápido. Preparai-vos. Caralho, foda-se demais. Show. Vamos voltar aí pra fora agora. O parque é nosso. Já volto, galera. Tomar aqui o barco rapidinho. Rapaziada, pode vir que o barco é nosso. Corre suas putas. Temos vento forte a caminho. O homem fala sério. Tu levanta as âncoras. O resto metade para o grupês e a outra metade no mastro real. Vamos correr desse furacão. Caralho, mano. É agora, filhão. Vamos que vamos, rapaziada. Não esqueça de deixar aquele like aí. Vê se não nos causarão problemas. Não causarão. Eles são lento demais. Fogo. 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 Calma! Fogo! Mudamos um já! Fogo! Ah não! Deu mole! Deu mole! Deu mole! Vamos de novo! Vamos de novo! Vamos de novo! Um! Primeiro! Fique atento àqueles galeões! Vê se não nos causarão problemas! Não causarão! Eles são lentos demais! Fogo! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Estamos contra ele aqui! Estes homens sabem o que fazer! Vamos levar para casa! Olha, capitão! Atenta o disparo bem ali! Fogo! Fogo! Não pode com o nosso capitão! É! Abre a mão! 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 Fogo! 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 Frano tem outro ladrão! F Accessible! Caramba! Tem que sair da zona... Agora que não entendi! Tem que sair da zona vermelha ali, mano! A zona onde pego o canhão. Fique atento àqueles galeões Vê se não nos causarão problemas Não causarão Eles são lentos demais Estão atirando Estamos contra ele aqui Estes homens sabem o que fazer Vamos levar para casa Pegamos eles Estão atirando Errei Os ganchos estão firmes Estão atirando Não vai gastar esse lápis sobre os planetes É da zona aqui Cuidado homens Eu vi isso Onda violenta Onda violenta Podem ser desvastadores para o seu navio Vá contra ela de frente Para não receber dano nenhum Se não conseguir enfrenta-la De frente segure-la para se proteger Estão atirando Estão atirando Estão atirando Vamos 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 Tripulação Porra A toda vela Atiraram nos ferros Mas lá do mundo O que está rolando aí Calma a tripulação, vai dar bom Sai da tempestade Pronto, agora vamos pra frente agora, é só sair da tempestade Toda vela Calma Canção, canção Canção, porra Man, tem que botar a música, né Quero canção E a vela Segura Vai, a toda vela Vamos A toda vela Puta merda, tô vendo, tô vendo, tô vendo Nossa, velho Nossa, mano Segura, pião Tentar contornar Nossa, é muito grande Segura Defende Defende Caralho Já se desfez, vamos voltar Boa A zona tá muito grande aqui, velho Puxou, vamos tentar aqui Faz um café, tripulação Segura Segura Caramba, olha essa onda, que coisa linda, mano Troca Tá chegando É, mano, nosso barco tá todo avariado, mano Não daria pra ficar lutando, não Tá lá Santo Deus Conseguimos Que confusão, Jesus Por Deus, escapamos por pouco das garras de Netuno Sou Eduard Muito agradecido pela tua ajuda mais cedo Adeuale Já esteve inassa o Adeuale Ainda não Por Deus, ele levou algumas pancadas, não foi? Acho que ficarei com ele Todos a popa, rapazes Vamos para casa Galerinha, fechando por aqui Muito obrigado aí Não esqueça de deixar aquele like Tamo junto Lembrando que vocês sempre dê aquela checada na playlist, galera E compartilhem com um amigo aí Lembrando que temos detonados novos no canal aí, tá? Então não esqueça de conferir Valeu, galera Fui Muito obrigado